Olá, queridos! Tudo bem? No conteúdo de hoje eu vou falar sobre a gastronomia sergipana e alagoana. Vou mostrar pra vocês o que a gente comeu lá, o que tava barato, o que tava gostoso, o que era farto, o que vinha pouco. Enfim, espero que vocês gostem, tá bom? Segue o vídeo! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Damares. E antes de começar esse vídeo maravilhoso que eu vou falar um pouquinho da gastronomia, tanto do Sergipe como de Alagoas, por favor, gente, me dá um joinha, ajuda aí meu YouTube a crescer. Compartilha também pros seus amigos, pessoal que gosta de gastronomia, de turismo. E se inscreve no meu canal, tá bom? Beijinho! Aqui na orla mesmo da Atalaya tem o compadre, só que ele só abre de dia pra almoço, né? Aqui tem a opção alacardi, só que também tem a opção por quilo, vale a pena, 50 reais cada quilo, né? E tem moqueca, moqueca de camarão, de ostra, salada, então assim, vale a pena. Deu uma misturada aqui, um pouquinho de cada um. O meu prato deu 24 reais, peguei mais que o André. O tempo dele deu 17, alguma coisa. E a gente ainda pediu uma coca, é o quê? Um litro? Um litro. Aquela de vidro, 8,50. Muito bom. Pena que só abre de dia, né? Pra quem só vai pra passeio e chega à noite. Mas o preço tá muito bom, de dia tá sempre cheio aqui. É a dica. E aí, gente? Tudo bem? Continuando a parte gastronômica do nosso vídeo de gastronomia aqui em Aracaju, Sergipe. Viemos aqui no Nordestão. Eu coloquei que outro dia a gente veio no primeiro dia, né? No vídeo de Aracaju tá aqui, que a gente veio no Nordestão. E a gente comeu várias moquecas em Aracaju e a mais gostosa foi aqui. Então a gente voltou, só que hoje a gente vai comer outra coisa. A moqueca a gente pagou no dia, era pra duas pessoas, R$ 79,90. A moqueca de camarão, muito bem servida. Porque ela vem com os acompanhamentos, pirão, arroz, batata, feijão tropeiro, enfim. Vinagrete. Aí hoje a gente pediu outro prato, depois eu vou falar pra vocês. Mas é que é muito gostoso e a gente tá indicando pra todo mundo vir aqui. Pelo menos aqui de Aracaju, de todas as moquecas que a gente experimentou, a daqui é mais parecida pra baiana. Que demais! Ai, que delícia! Esse dia o André comeu carira, que era macaxeira com linguiça e queijo quente. Qualho, pagou apenas R$ 19,97. E comeu bem, viu? E eu pedi o caceteiro. Isso mesmo, caceteiro. Que é bobó com arroz, feijão tropeiro, pirão, vinagrete e batata frita. E foi R$ 39,90 e eu tive que pedir ajuda do André pra comer. Porque eu não consegui comer nem metade, porque veio bastante. Este aqui é o Mar da Espanha. Um aconchegante quiosque que fica na praia de Aruana. Nós pagamos apenas R$ 35,00 no almoço, que veio arroz frito e filé mignon. Foi R$ 8,50 a caipirinha, R$ 6,50 o caranguejo. Eu também pedi uma mini porção de acarajezinhos da barraca de fora, que também podia entregar lá, que foram R$ 20,00. E o mais bacana é que lá também tinha música ao vivo e você não pagava pra ficar nesses lounges gostosos. Você pagava apenas R$ 8,00 de couvera artístico. Então gente, hoje é noite, eu e o André viemos experimentar aqui a tapioca. Tapioca do Nogueira. Tá meio escuro o meu rosto, né? E fica aqui na praia de Atalaia, em Aracaju. E a gente passa aqui na frente direto, ficou com vontade de vir experimentar. Então a gente falou, não vamos jantar, vamos comer tapioca. E o bacana é que eu cheguei aqui, gente, tem 36 opções de tapioca salgada e 17 doces. Preço legal. Se vier recheada mesmo, tá bacana. E aí Aí os preços variam, né? O André, ele pegou um que se chama Boa da Gota, que é frango, bacon e cream cheese, R$ 21,00. Se tiver recheado, bem recheado, ok. Eu peguei uma que é R$ 17,00, que é de marguerita, que tem queijo coalho, manjericão e tomate. Então, eu acho que ele tá bom, viu? Tapioca do Nordeste, custa você arretada. Senhora? Selma. Dona Selma, eu sou a Damares. Eu sou a Damares. Vai mostrar pra gente fazendo a minha tapioquinha de marguerita. Capricha aí, hein, dona Selma. Eu vou caprichar. Tá cortando o tomate. Tchau. 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 Vamos lá. E aí, irmão, tá bom? Tá bom. Uma janta, né? Não dá pra comer mais chupo. Gente, experimentei já a do André, a minha. Agora eu vou falar pra vocês. Lembra que eu falei que se estiver bem recheado, vale? Então vale, que tá bem, bem, bem fechado. E é enorme essa tapioca, nossa senhora. Sem nem se eu vou aguentar. E aí, gente? Estão gostando do vídeo? Espero que sim. Ó, quem ainda não clicou no sininho pra receber as notificações, faz isso agora, não esquece não. Que o próximo vídeo vai ser bem legal também. Então vamos continuar? E também, gente, não podia faltar aqui na gastronomia surjipana mostrar como que é o nosso café da manhã do Hotel Simas. Vou mostrar pra vocês o que tem. A gente gostou, tem frutas, tem pães, tem couro, tem bastante coisa, vocês vão ver agora. As partes das frutas, bolo de fubá, bolo de maracujá, tem salgadinho também, coxinha, capeleto. Vários tipos de pães, vários tipos de pães recheados. Sempre tem dois tipos de suco da região, hoje é mangaba e goiaba. Leite, iogurte, água, café. Aí tem a parte quente aqui, que a moça tá pegando. Licença, moça. Vou mostrar o que tem aqui. Salsicha, ovo, ali acho que é macaxi, né? Não, é banana. Banana, gaterna, inhame e cusco. Lá, gente, vou mostrar um pouquinho como é o café da manhã alagoano, aqui no hotel que a gente está, no Atlântico, que é a Praia da Sereia. E aqui tem salsicha, linguiça, ovinho, cuscuz, aqui acho que é macaxeira. Ah, esse aqui tá bom. Não sei o que que é, mas parece ser purê. Deve ser algum tipo de escondidinho. Ó, amor, esse aqui, ó. Aqui é batata doce, macaxeira. Macaxeira é mandioca, pra quem não sabe. Isso aqui acho que é panqueca. Ah, amor, ó, esse horário tá melhor, ó. Panqueca é tapioca. A gente veio mais cedo ontem, não tinha tanta coisa. Pãozinho de forma. Bolo. Outro bolo. Mais um. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse tá com carabó, bolo de abacaxi. E frutinhas. Eu curti água das tipas de suco. Aqui só falha na hora de... Não tem o nome das coisas, assim, né? Mas... Vamos ver. Aqui. Frio. Aqui o café, leite, cereal. Enfim, hoje o café tá um pouquinho até melhor do que ontem. Vou falar um pouquinho da gastronomia aqui na Praia de Pajussara, né? Em Maceió, Alagoas. A praia aqui é bem gostosa. E passa tudo quanto a gente vender, tudo quanto é tipo de coisa. Não só gastronomia. Já passa a gente vendendo ostra, taraguejo, siri, camarão. E aqui na barraca a gente vai almoçar. A gente tá na barraca do Cicinho. Eu vou mostrar o que a gente pediu de almoço. Gente, aqui na barraca do Cicinho, ou você paga pra ficar na cadeira, né? Acho que é 25 reais, né? Duas cadeiras e um guarda-sol. Ou se você consumir a partir de 100 reais, você não paga nada. E a gente vai acabar consumindo. Porque a gente já pediu um almoço aqui, ó. Peixe grande. Falou que vai vir filé de tilápia, 80 reais. Dá pra três pessoas. A gente vai até sobrar, hein, amor? Porque quando é pra duas, sobra. Quando é pra gente, imagina quando é três. E aí eu pedi uma água de coco, que tá 5 reais. E a gente vai pedindo aí. Vamos acabar consumindo, sim, mais que 100 reais. Não vamos pagar a barraca. Gente, olha só que peixão que veio. É uma tilápia enorme. Frita, né? Parece que tá frita. Um arroz. Feijão. Batata frita. Saladinha. E... Deixa eu ver. Sal e um molhinho. Bom, vamos comer. Vamos mandar. Ó, gente. É... Maracujá com vodka e morango. Sorvete, picolé. E esse... Moranco, coco e cachaça. Moranco, coco e cachaça. E os rapazes... Vem tudo vestindo de fulamenguice. Você já faz um show aqui de pagode. Vamos ver esse show, hein? O sorvete tá bom. Segue lá no Instagram. Arroba picolé de cachaça. Agora vamos aqui. Quem inventou esse picolé de cachaça? Não, mas... Aí é o... A bomba negra, Sobral. Foi um amigo nosso que inventou a ideia. Vocês são uma equipe. O pessoal faz lá e vocês vendem na praia? É, isso. Tem o pessoal de... Os outros estão dando chão lá nas praias. Vai, está. Vem cá, conta aqui pro... Eu já comi, mas conta aqui pro pessoal do YouTube. Do que que tem aí? Do que que são esses sorvete? Ah, a gente tem o cachaça com limão. Recheio de açai. A gente tem o caipirósca de maracujá com vodka. Recheio de açaí. A gente tem o capeta de morango com vodka. Recheio de açaí também. Eu tenho também o caipirósca de coco com cachaça. Recheio de morango. E tem o de cerveja portuais. Ó, que chique. Só paga se gostar. Só paga se gostar. Se a gente gostou, então a gente vai pagar. Aê! Obrigada, gente. Capitão Família. Aê! Valeu. Obrigada. Valeu, beijo. Ó, gente. O rei... Como que é que tá escrito aí nessa camiseta? Rei de azuis. Léo, rei de azuis. Você que é o Léo ou o Léo é o dono do negócio? É, sou eu e sou eu. Então você também é o dono do negócio. É. Fala aqui pra gente. A dúzia é 30, né? É. E vem o que que você tem aí, é? Limão, azeite, com meio salzinho. Olha só. Todo equipado. E eu vou pedir metade porque o André não gosta. Muito bom. Obrigada, viu, Léo? Obrigada. Oba! Adoro. Gente, falam que hoje é tramprodíaca, né? Então, o André que me aguenta, eu já dou. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Chegamos agora no Milagres do Toque Beach Club, que fica na cidade de São Miguel dos Milagres. Lá você paga R$ 65,00 de Day Use e o que consumir. Nós pedimos um filé com macaxeira que dava pra duas pessoas e deu R$ 68,00. E aí, galerinha, tudo bem? A gente aqui na orla viemos numa sorveteria que chama Ila. Aqui na orla de Maceió. E aqui você tem a opção de pegar sorvete e comprar, né? Sorvete de picolé. Tem vários tipos de picolés. Ou por quilo, assim, né? A bola. Esse aqui, o quilo é R$ 6,99. A grama, né? R$ 6,99 cada seis gramas. E eu peguei nato, toffee e chandelle. O André pegou. Do que você pegou, não é? Não é. É de morango, isso aí? É. Morango, coco e chocolate. Daqui a pouco eu vou mostrar lá dentro. Aqui dentro tem ar-condicionado. Não pode entrar com roupa de banho. Em Maragogi, nós ficamos no quiosque Mar Azul. E lá nós pedimos o frango à cubana, que foi R$ 70,00 e veio bem servido, com salada e arroz e batata. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, gente, conta pra mim, vocês, aí na região de vocês, quando vocês vão pra praia, o que vocês costumam comer lá na praia? Eu vou falar. Aqui em São Paulo, a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu vou pra Santos, pra alguma praia paulista, vem na minha cabeça sempre o milho. Aquele milho que antigamente, quando eu era criança, a gente comia o milho mesmo. Hoje em dia eles colocam até no potinho pra você comer, com manteiga, enfim. E aí na sua região, quando você vai pra praia, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça que você comer na praia? Comenta aqui pra mim, tá bom? E, gente, vamos lá falar do próximo vídeo. O próximo vídeo, gente, é bem paulista, mas é bem paulista. Eu vou levar vocês ali na Avenida Paulista, mas precisamente pra vocês conhecerem o MASP, que é o nosso museu de São Paulo muito famoso, que o pessoal vende foto pra conhecer esse museu. Aí eu vou mostrar um pouquinho do museu, um pouquinho ali da Avenida Paulista, que ela também é muito famosa, né? Olha, só o nome já diz, né? É a avenida mais paulista de São Paulo. Então bora lá, até o próximo vídeo. Beijo, tchau!